Olá pessoal, eu sou o Wallace Lima do projeto Saúde Quanto e gostaria de convidar todos vocês a participar do congresso de alimentação saudável na prática onde eu estou fazendo uma abordagem energética, quântica, vibracional dos alimentos. Esse congresso vai estar acontecendo de 2 a 7 de junho e você pode se inscrever já. São grandes feras aí que vão estar trazendo conhecimento de muita qualidade e a gente vai estar trazendo também conhecimentos inovadores para vocês. Aguardo vocês lá. Aguardo.